Você vai ver agora a história de uma mãe que decidiu doar os órgãos do filho que morreu eletrocutado em Lusiânia. Uma das receptoras, que mora aqui no DF, descobriu essa família e decidiu entrar em contato com essa mãe. Veja como foi na reportagem de Geraldo Becker. A gente foi até a casa da Diana no Paranuá. O sorriso no rosto não esconde a felicidade. De felicidade. De felicidade mesmo, esse sorriso. É um sorriso que a gente não sabe explicar. Cadê o sorriso? A filha da Diana é a Fabrícia de 15 anos. Aos 10, ela foi diagnosticada com insuficiência renal e fazia diálise todos os dias. Mas há duas semanas foi transplantada com um rim. Eu falei com a Fabrícia por videochamada. Ela estava de manhã no HFA para retirar o cateter. A Fabrícia mandou um vídeo contando que já tinha sido chamada outra vez. Mas o rim não era compatível. Só que desta vez, deu certo. Fiquei calma. E eu senti no meu coração que era pra mim esse rim. Eu fiquei muito feliz por ter recebido esse rim. Eu já passei por muitas coisas difíceis. E eu agradeço a Deus por tudo que ele está fazendo na minha vida. Olha ela aí brindando o sucesso da cirurgia com água. Muita água mesmo. Antes ela só podia tomar 600 ml. Agora é um recomeço. E já tem uma coisa que ela quer muito fazer. Eu quero pular na piscina. É a coisa que eu mais queria. Eu vi a pessoa pular na piscina. Eu não podia. Mas depois de um tempo eu vou conseguir pular. A Diana sabe que o processo de doação de órgãos é sigiloso. Mas no caso da Fabrícia, ela descobriu a família do doador pelas redes sociais? Pelas redes sociais. Pois é. Pelas redes sociais. O que aconteceu? Ela assistiu uma reportagem aqui no DF1 de um jovem de 18 anos que morreu e a mãe iria doar os órgãos. E foi bem perto da data do transplante de rim dela. Correto? É. Correto. Pois é. Aí ela começou a associar os fatos. Só que buscou mais informações na internet. E viu um post da mãe do doador que queria conhecer as pessoas que receberam os órgãos do filho. E ela mandou mensagem. Mandou mensagem. E elas estão conversando pelo WhatsApp e estão marcando já de se encontrar após a alta da Fabrícia que está prevista para quando? Daqui a um mês. E tem esse encontro que promete, hein? Nossa, isso é bom demais. É emocionante. A Rita é a mãe do doador, o Gabriel, de 18 anos. O jovem jogava futebol em uma quadra de esportes de Lusiana no mês passado, quando encostou em um poste energizado. A família disse que não havia nenhum aviso sobre o risco de choque no local. Gabriel sofreu uma descarga elétrica, foi socorrido e chegou a ficar internado por alguns dias. Mas não resistiu. A Rita, que é técnica de enfermagem, contou que doou os rins, as córneas, o fígado e o coração do filho. E durante algumas conversas, na época que eu trabalhava numa clínica renal aqui em Lusiana, eu falei para ele que muitas pessoas precisavam, que a doação de órgãos era muito importante. E aí um dia ele me falou, nossa mãe, deve ser triste para quem perde, mas deve ser muito bom para quem ganha. E se algum dia tiver que doar, eu dou. Foi aonde eu decidi. Foi um acalento para o meu coração saber que outras mães estavam felizes apesar da minha dor. Outras mães estavam felizes e aí a vida, essas pessoas reviveram, né? Graças ao Gabriel. A Secretaria de Saúde informou que para ser um doador é preciso realmente deixar clara essa vontade para a família. Isso porque vai ser um parente que irá ou não autorizar a doação. Hoje o DF tem 666 pessoas na fila de espera por um transplante. Há um ano, a gente mostrou o caso da Roseli. Ela estava há três anos na fila para receber um rim. E não é que tem cinco meses que ela foi transplantada? Chupar um picolé, tomar uma água de coco nos dias mais quentes. E agora retornar às praias do sul da Bahia, que eu gosto muito e fazia uns cinco anos que eu não ia. Estou retornando na maior alegria, na maior felicidade. A Diana emocionada agradece todo dia em oração pela oportunidade da filha de voltar a sonhar. Eu nessa luta há quatro anos, ia completar cinco anos. E outras mãezinhas também, né? Outras mãezinhas na luta. Gente, não é fácil. Então, doação de órgão é muito importante. Tem muita criança esperando um órgão. E pode ter certeza que esse banho de piscina vai sair, né?